Um disco foi muito importante, foi um desafio bem grande pra mim também ter produzido aqui no Canoa. O segundo disco dos Mustachios Apache, que chama-se Times Monkey, foi uma experiência muito legal, enriquecedora pra caramba. Primeiro porque os meninos são ótimos músicos, todos eles tem ideias fantásticas, tocam muito bem os instrumentos, tem uma procura por timbre muito legal. Eles todos também tem canções muito bacanas, então cada hora é a canção de um, então esse um que meio que toma a diretriz, que é a música que ele tinha na cabeça, pra onde ele queria que fosse, coisas do tipo. E também foi um desafio porque foi o primeiro disco que eu fiz todo na fita, ele é todo gravado analogicamente. E pra completar, os Mustachios Apache, o show deles, o intuito é que seja bem prático. Eles tem um lance que eu acho que é muito legal, acho um diferencial deles também, que é o Lumineiro, que é o cara que toca o washboard e também toca a bateria. Ele tem uma mala, que ele leva tudo literalmente dentro dessa mala, os washboard e coisas do tipo, mas é também o bumbo dele. Eles tem uma coisa também que o Tomás toca um baixo acústico, então é um baixo que já é super grave, tem uma região que conflita bastante com o bumbo. E ao mesmo tempo, tudo que eles me traziam de referência eram coisas que eram mais sequinhas, sem tanto uns subs graves de modernidade, de coisas que eram mais médios, soavam mais fechadinhas, não radiofônicas, mas mais fechadinhas. Então a gente falou, poxa, vamos assumir o bumbo, a mala? Então foi bem quebra-cabeça, assim, daí aqui no estúdio, como sou só eu, tanto como técnico, como produtor, foi tipo, umas horas eu tava vendo o volume, mas já pensando como poderia ser, se não tivesse um solo, se tivesse um solo, como seria. Então foi um disco que me deu, que foi bem desafiador, mas eu fiquei bem satisfeito com o resultado também, achei muito legal, espero que eu ouça pro resto da vida. Então muito obrigado, peço uma salva de palmas pra todo mundo que participou do disco, Gui Jesus, o Risco, o João, o outro Gui ali. Salve Gui! Chegou agora, né? Salve. Mas muito obrigado, então, é isso aí. Vamos lá. Havia um tempo em que o tempo era a coisa mais alhosa, mas uma nuvem estranha deixou...